A lombra, a lombra da Eva, tá muito doidona Ela sai sem avisar, a mãe fica preocupada Eita que corrida, barba, brota na minha casa Viciada em maconha, ela só tem 15 anos Cachorrinha da favela, pode crescer, tá sem pano Os trafica na favela, ela já é auto-spam Ela só tem 15 anos, só gostar dos envolvidos Da maconha, pensa a mina, galanta sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho da novia, sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagaputa vai te machucar, vagaputa vai te machucar Vagaputa vai te machucar, vagaputa vai te machucar Dá uma maconha, pôs assim, vergonha pra toda semana Ela pode sentar, ela pode sentar, ela pode sentar, ela pode sentar Vagaputa vai te machucar, vagaputa vai te machucar Vagaputa vai, vagaputa vai, vagaputa vai te machucar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagaputa vai te machucar, vagaputa vai te machucar Vagaputa vai te machucar, vagaputa vai te machucar Dá uma maconha, passa a sem vergonha pra toda semana Ela pode sentar, ela pode sentar, ela pode sentar, ela pode sentar, ela pode sentar Escama, bota, colo na base Ela avisou, mas ela não quer escutar Basta, 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 caco, basta Ela sai sem avisar A mãe fica preocupada Eita, que corrida, boba, bloca na minha casa Munciada e maconha Ela só tem 15 anos Cachorrinha da favela Pode crescer, tá sem pano Os trafica da favela, ela já foi alto spam Ela só tem 15 anos e só gostou dos envolvidos Dá maconha pra essa mina, galã tá sem compromisso Adolescente ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho da novia sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha pra toda semana, ela pode sentar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha pra essa minha cor, ela pode sentar Escama, rolo na base Pessoal e usamos maconha, pra fazer um sexo gostoso.